Bom pessoal, só mais um vídeo curtinho, tá? De uma dúvida que me mandaram no privado, acho que foi o Genildo, né? Sobre o pecado de Onan. Eu só vou dar um aviso aqui antes de começar, que o pecado de Onan, todo mundo sabe o que é onanismo, né? Que é masturbação. Então as moças, as mulheres que acompanham o canal, se não quiserem ver o vídeo, não vejam, tá? Porque apesar de ser termo técnico, eu sei que isso pode ser um pouco sensível pra quem não gosta dessas coisas, entendeu? Então, as moças e donzelas que não quiserem ver o vídeo, já parem por aí que é disso que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Onan era filho de Judá, né? O irmão de Er. E como seu irmão Er morreu, de acordo com a lei do Levriato, ele deveria tomar a mulher do seu irmão. Que nem tá aqui, ó. Coloquei aqui embaixo pra vocês verem a lei do Levriato. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer, e não tiver filhos, como era o caso de Er, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora, seja de fora da família, do clã. O seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e a fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der, será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome não se apague em Israel. Ou seja, mesmo o cunhado fazendo um filho nela, esse filho ia ser o nome do irmão dele que morreu, pra poder manter a memória do irmão dele. Essa é a lei do Levriato. E foi o que aconteceu aqui. Quando Er morreu, que fez o que era mal, aos olhos do Senhor, aí, Judá falou pra ele, pra Onã, Olha, Onã, toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência ao teu irmão. Ou seja, ele tinha que pegar a mulher dele pra ela ter uma descendência, só que essa descendência não ia levar o nome de Onã, ia levar o nome do Er, porque o Er morreu. Aí, Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o seme na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Aí, Deus matou Onã. A igreja viu nisso um ato de masturbação, porque ele derramava o seme na terra. Então, a igreja entendeu que ele estava se masturbando. Tanto que originou o termo onanismo. Copiei aqui do dicionário pra vocês verem. Interrupção do coito antes da ejaculação. Automasturbação manual masculina. Quiromania. São todos os termos técnicos. Mas o texto é claro. Ao dizer que Onã tinha relações com o seu cunhado. Ele não estava se masturbando. Quando possuía a mulher do seu irmão. Então, ele possuía ela. Ele tinha relação sexual. Então, não era uma masturbação. Então, não tem nada a ver. Isso aqui foi um mau entendimento que a igreja criou. Tá bom? Então, ele não estava se masturbando. Ele estava tendo relações sexuais com ela. E já colando fora. Deixando o seme cair. O pecado dele, então, não foi isso. O pecado dele foi negado a uma descendência. A mulher do seu irmão. E ao irmão dele. Não masturbação. Então, ele não quis que o irmão dele tivesse uma descendência. Porque ele falou. Mesmo se eu fizer um filho na minha cunhada. Esse filho vai levar o nome do meu irmão. Então, ele não quis. Esse foi o pecado dele. Tá bom, pessoal? E, só para finalizar aqui o vídeo. Já que eu estou falando desse tema aqui. Tem algumas pessoas evangélicas. De algumas igrejas. Que eles conseguem enxergar aqui um ato também de masturbação. Que aqui fala assim. Que nos últimos dias. Viram tempos. Não sei o que. Haverá homens amantes de si mesmo. Eles acham que aqui amantes de si mesmo é isso. Mas não tem nada a ver, pessoal. Aqui é meramente uma expressão. Que significa pessoas egoístas. Que só pensam em si. Só gostam de si mesmo. Que não tem empatia. Amor ao próximo. Não tem nada a ver com isso. Tá bom? Então, tá aí. Esse é o pecado de Onan. Paz a todos.